Olá pessoal, hoje vou falar um pouquinho de um creme que eu chamo de Ketohan, tá? Se você quiser saber, eu trago da Rússia, tá? Ele é como se fosse um cataflã, um voltarem, multiplicado por 200, 300, por 500. Vamos entender como ele funciona. Só você aguardar a vinheta. Mas antes disso, já dá o seu joinha, já curte, já se inscreve, compartilha esse vídeo. Tenho certeza que você conhece um monte de pessoas que poderiam se beneficiar com isso. Então, vem aí. Se você puder também, clica aí no Seja Membro por um valor muito pequeno. Você ajuda o canal, você vai ter acesso ao meu telefone, você vai fazer live, você vai poder escolher tema de vídeo. Tá? Então é isso. Roda a vinheta e vamos saber mais. Doutor Adriano Amaral, sua saúde no canal apresenta Dor Nunca Mais, livro Saúde do Real Milhão e Escala de Independência Funcional. Conheça esses três produtos e veja a importância deles em sua vida. Com a palavra, doutor Adriano. Olá. Hoje, queria convidar vocês a conhecer os nossos infoprodutos. Dor Nunca Mais, tá? Medida de Independência Funcional e o nosso livro Saúde do Real Milhão. Todos eles têm o link aqui na descrição. São infoprodutos que vão te ajudar muito. Basta clicar no link ou me mandar uma mensagem, entrar em contato, mandar uma mensagem pra mim que eu te respondo. Bom dia. Vai começar. Vai começar. Tá começando. Seja bem-vindo a mais um bate-papo com o doutor Adriano Amaral. Sua saúde no canal. Boa noite. Reabilitação. Dicas importantes. Bate-papos. Entretenimento. Boa noite. Curiosidades. Aqui você fica por dentro de tudo. Está começando agora mais uma live com o doutor Adriano Amaral. Sua saúde no canal. Com a palavra, doutor Adriano. Bom dia. Boa tarde. Ou boa noite. Adriano Amaral. Sua saúde aqui no canal. Hoje eu vou falar um pouquinho. Não sei falar isso aqui, né? Mas eu chamo de Ketohan. Ele é fabricado pela Sandoz. Pela Novartis. O que que é esse aqui? Tá? É... O Voltaren, vamos falar assim, um poderoso anti-inflamatório, com uma capacidade analgésica gigante, tá? Gigante. Que eu trago da Rússia. Pra usar nos meus pacientes, tá? É... Um comparativo. Um comparativo. Eu acredito... Vamos falar assim. Ele é... Como eu disse. Um cataflã, um Voltaren, multiplicado por 200, por 300. Tá? Então o efeito é muito maior. Muito mais rápido. Muito mais duradouro. É... Adriano, se eu usar esses... Eu uso um pouco do Voltaren, tá bom? O resto, se você acompanha o meu canal, eu prefiro usar produtos naturais. Creme à base de arnica, de cera de abelha. Tá? Então... Canela de velho. Eu uso vários outros. Mas eu faço o que eu tive em terapia combinada, tá? Esse aqui, como eu disse, você não vai achar em outro consultório. É só aqui comigo, né? Por quê? Não tem motivo nenhum aqui. Meu filho faz medicina na Rússia. Eles utilizam. Ele teve na aula de farmacologia. Né? Então ele aprende. E toda vez que eu vou pra qualquer país, qualquer lugar, Eu sempre procuro os remédios pra dor e inflamação. Tá? Nas farmácias. E aí eu trago e testo. Como tenho dois filhos que estudam no exterior, Parentes no exterior. Então, por exemplo, esse aqui minha prima me trouxe. Ela veio da Inglaterra. E me trouxe um monte. Se você assistiu o vídeo do Deep Heat, você já sabe o que é. Se você ainda não assistiu. E esse aqui eu trago da Rússia. Tá? Eu tenho um outro que eu chamo de creme russo. Esse aqui eu chamo de Voltaren russo. Cataflan russo. Tá? Só que ele é 200, 300 vezes mais forte. Tá? Aí isso faz mal. Muito pelo contrário. Tá? Ele é totalmente feito pra um laboratório. Então não faz mal nenhum. Só que o que você ia demorar 20 dias pra conseguir no outro, eu consigo em dois. O que você ia demorar? Ah, você tem uma dor de grau 10. Você passa, vem pra 9,5. Aqui não. Você passou, cai pra 1. Quanto tiver sobre o efeito. Então a resposta ela é muito legal. Tá? Então eu uso muito. E eu faço muito de terapia combinada. Por exemplo, se você assistiu meu outro vídeo, sabe que esse aqui, que eu chamo de creme russo, ele potencializa o efeito. Então esse efeito vai mais profundo. Então eu combino diversos cremes e a minha resposta ela é infinitamente melhor do que 100% das outras clínicas. A gente tem uma resposta infinitamente melhor do que 100% das outras clínicas. Tá? Então, é uma resposta muito legal e você tem um resultado muito rápido. Isso me permite ajudar o paciente mais rápido. Principalmente os pacientes de dor crônica. Por quê? Porque ele já tá tomando aquela medicação brasileira, aquele tratamento brasileiro e ele sente que ele não tá indo pra lugar nenhum. Aqui não. Se ele vir aqui, ele vai pra algum lugar. A gente vai ou zerar ou vai melhorar muito. Por quê? Porque a gente usa produtos de primeiro mundo. Condições terapêuticas de primeiro mundo. Então a resposta, ela é muito legal. Então esse é um dos produtos que eu uso. Tá? E a gente tem uma resposta muito interessante. Então o paciente alivia a dor 10 vezes mais rápido. Alivia a quantidade de dor muito mais rápido. A gente tem um ganho de tempo e isso o paciente gasta menos, tem uma resposta melhor e, consequentemente, uma qualidade de vida insubstituível. Muito, muito melhor. Então o que a gente procura é exatamente isso. É um trabalho de qualidade. É um trabalho de nível internacional. Não é à toa que eu recebo pacientes do mundo inteiro, né? Pacientes que vêm de outros países, vêm aqui pra se tratar comigo. Por quê? Porque essa capacidade terapêutica, aliado aos equipamentos terapêuticos, aliado à experiência, à condição e tudo, o meu consultório acaba sendo uma referência internacional e a gente recebe pessoas do mundo inteiro pra fazer sua reabilitação. Então esse aqui eu gosto muito de usar em pacientes de dor crônica, pacientes reumáticos, fibromialgia, né? Você que tem fibromialgia, não experimentou um tratamento como esse. Vem experimentar. Você vai ver a diferença entre o joio e o trigo. Você vai ver o quanto isso muda, o quanto a gente consegue, os resultados que a gente tem. E aí você vai poder falar assim, devia ter ido antes. Bom, pessoal, é isso. Eu chamo de Ketohan, deve ter uma outra forma de falar em russo. Apesar de meus filhos morarem na rússia, estudarem na rússia, falarem em russo, eu não falo. Né? Ou em inglês um pouquinho, ou em espanhol. Uma mãe, um pouco em espanhol. E aí você vai tendo essa resposta. Então se você gostou, dá o seu joinha, curte, compartilha, deixa o seu comentário, se inscreve aqui no canal. Ajuda a gente. Tenho certeza que você conhece alguém que tem dor o tempo todo e que podia se beneficiar muito. Vai, seu app de vídeos curtos. Tchau, tchau.